Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e no vídeo de hoje você vai aprender algumas técnicas, dicas, pra você finalmente memorizar aquilo que você estuda. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre aqui embaixo rapidinho, clique em inscrever-se, e o mais importante que isso, ative as notificações. Assim você vai ser avisado assim que sair vídeo novo. Saiu vídeo novo, você recebe notificação e não perde nada. E tem muita coisa bacana, muito conteúdo bom vindo por aí no canal. Então se inscreva e ative as notificações que você não irá se arrepender. Acompanhe o Direito e Eu também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, principalmente lá no Instagram, que eu posto o meu dia-a-dia, converso com vocês nos stories, peço sugestões de temas de vídeo, coloco mini resenhas de alguns livros que não entram aqui no canal como resenhas em vídeo, acompanha lá o Instagram que você não vai se arrepender, é um lugar bacana, a gente interage bastante por lá. Existem três tipos de memória, a visual, a auditiva e a sinestésica. A visual, obviamente, é aquela da visão. Você olha um material, você consegue guardar o que você lê, o que você estuda, pela imagem, você lembra por uma figura, você lê um pequeno texto, decora aquele texto só de olhar pra ele, você fica com a imagem daquele texto na sua mente, fluxogramas, enfim, tudo que é visual é um tipo de memória. A auditiva é aquela memória da pessoa que guarda mais as informações quando escuta, escuta o professor falar, ou ela escuta um áudio, um audiobook, que é um livro em áudio, ou ela grava a própria voz explicando alguma coisa e depois ouve. São pessoas que têm mais facilidade em aprender ouvindo a informação, ao invés de vendo a informação. E a sinestésica é o tipo de memória ligado ao pôr em prática, assim, resumindo. É aquela pessoa que tem que colocar em prática, tem que fazer um exercício, se está estudando química, por exemplo, fazer uma experiência, se está estudando uma lei, precisa fazer um estudo de caso, colocar aquilo como se fosse num caso real, pra ter a prática e assim aprender. E esses três tipos de memória estão presentes em todas as pessoas, uma mais desenvolvida do que a outra. Então você aplicando as técnicas, as dicas que eu vou passar aqui no vídeo de hoje, você vai descobrindo qual é o seu melhor estilo de memória, se você ainda não sabe, se é auditiva, se é visual, se é sinestésica. Às vezes você tem as três memórias bem desenvolvidas, às vezes tem uma, às vezes tem duas, às vezes as três não são das melhores e você treinando, você consegue desenvolver alguma. Eu não estou falando pra você usar todas as técnicas, todas as vezes que você estudar. Vai usando uma técnica cada vez que for estudar, e vai vendo qual te traz o melhor resultado. E aí você começa a aplicar mais aquela. Leia mais de uma vez. A primeira vez que você lê um texto, lê um material, lê um artigo, o cérebro está reconhecendo algo estranho, algo que antes ele não conhecia. Então não vai ter muita retenção de informação, vai ser mais uma leitura de exploração. Então pra você reter a informação, começar a entender o que está ali, você vai ter que ler aquele texto mais de uma vez ou várias outras vezes. Normalmente, em grande parte das pessoas, a primeira leitura não é uma leitura proveitosa no sentido de guardar a informação, no sentido de se lembrar do que leu ou de entender o que leu. Então leia mais de uma vez, a primeira preparando o seu cérebro, e as próximas pra você começar a entender e armazenar. Faça resumos. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal de como fazer um caderno de resumos campeão. Vou deixar aqui no card, depois que você terminar esse vídeo, se você ainda não assistiu aquele vídeo, vai lá e assista, que vai ajudar muito nessa sua técnica. Fazer resumos é ir criando anotações no decorrer da leitura, dos estudos. Os resumos, eles facilitam a compreensão do texto, otimizam a interpretação textual e mantêm sua mente funcionando durante os estudos. Mas o resumo não é aquele pegar e copiar um pedaço do texto em outra folha. Não é copiar. O resumo, o fazer resumo, é você ler, entender, sintetizar com as suas palavras o que você entendeu e escrever aquilo que você entendeu. Esse é o resumo. Fale em voz alta. Essa é uma das técnicas de memorização mais eficientes. É claro que não é pra você também ficar lendo todo o texto em voz alta. A questão aqui é você explicar pra você o que você entendeu daquele texto falando, não pensando na explicação. Falando realmente é a explicação. Aquilo que você verbaliza, você consegue lembrar muito mais fácil do que aquilo que fica só no seu consciente, só no campo das ideias. Então tudo que você fala, tudo que você torna externo através da fala, falando, o som, você consegue se lembrar e guardar melhor do que aquilo que você só pensou. Então durante os estudos, faça pausas pra fazer aqueles resumos da dica anterior. Elabore o resumo falando, resuma aquilo que você leu de forma oral, fale e depois pegue esse mesmo resumo que você falou e transcreva pra montar o seu caderno de resumos pra atender a dica anterior. Então una a dica de fazer resumos com essa dica de falar em voz alta. Ou se você não gosta de fazer resumos e isso não serve pra você, use só essa dica de falar em voz alta ou vice-versa. Tô dando várias dicas aqui, ou você usa elas em conjunto ou separadamente. Mas teste todas as dicas. Discuta com o material. Não é pra você sair por aí xingando seu livro, xingando sua apostila. Esse discutir com o material é no sentido de fazer você ter uma leitura ativa e não uma leitura somente passiva. O que seria uma leitura ativa? Que você deve questionar aquilo que está lendo. Quando você lê um texto, não é porque o autor escreveu aquilo, ainda mais se for um texto de opinião, que é verdade, que é verdadeiro. Então você se pergunta, será que isso é realmente verdade? Será que eu concordo com isso? Assim você vai estar interagindo com o texto. Porque quando você interage, você cria questões, você discute ali com o que está lendo, vendo se aquilo é verdade pra você ou não, ou se pode ser questionado ou não e como, você está deixando de ser apenas um receptor da informação e se tornando sujeito do seu aprendizado. Marque as partes que não ficaram muito claras no texto, que são motivos de discordância, depois vai lá e pesquise pontos pra contrapor aquilo ou pra reforçar aquela ideia. Assim você vai descobrir se você concorda com o autor no final das contas ou se você pensa diferente daquele autor. Porque ninguém é obrigado a concordar com o autor só porque ele é o autor. Formule perguntas. No final de cada capítulo, de cada texto, crie algumas perguntas sobre o conteúdo que você acabou de estudar. Como se você fosse um professor que fosse aplicar uma prova daquele conteúdo. Quais perguntas você criaria? Vai lá, crie algumas perguntas. E não responda logo depois que você terminou de ler o texto. Porque você vai estar com elas frescas na mente e aí não vai ter muito sentido. Você acaba de ler o texto e cria as perguntas. Pra você saber quais perguntas era criar. Aí a próxima vez que você pegar aquela matéria, você vai responder suas próprias perguntas sobre aquele texto. E aí você vai lá e confere se acertou ou não. Quando você cria suas perguntas e responde suas perguntas, você cria um vínculo melhor com o seu cérebro. Você mostra pra ele aquilo que você viu que é importante no texto e ele aprende a responder de forma correta e a armazenar aquela informação. Então leia, formule perguntas e responda. Grave seus resumos e explicações pra ouvir depois. Hoje em dia com os smartphones não precisa nem se preocupar em comprar gravador digital, em comprar nenhum tipo de equipamento. Pega aí seu celular que você tá na mão, provavelmente agora vendo esse vídeo, se não estiver no computador, e baixa aí um aplicativo de gravar voz. Se já não houver um nativo no seu próprio sistema operacional. Aí você vai gravar seus resumos. Você vai, ao mesmo tempo que você está explicando pra você mesmo em voz alta, por exemplo, na dica que eu dei anteriormente, você pode estar gravando essa explicação. Então você está explicando pra você, resumindo pra você o que você acabou de ler em voz alta e ao mesmo tempo gravando. E aí você vai usar essa gravação pra ouvir depois. Por exemplo, quando estiver no ônibus, quando estiver no carro, coloca lá no rádio pra tocar os seus resumos ao invés de tocar uma música ou uma rádio. Ou antes de dormir você coloca um fone de ouvido e ouve. Ou mesmo na hora do estudo, como uma forma de estudo. Hoje eu vou estudar ouvindo meus resumos. Assim você estimula sua memória auditiva. Mas esse resumo em áudio não é pra substituir o resumo que você vai fazer de forma escrita. Até porque se você tiver uma melhor performance com resumos escritos, se você substituir, você vai perder a capacidade de armazenar informação. O útil ao agradável. Olha só, com essas dicas que eu dei aqui hoje, você pode, por exemplo, ler o texto e aí você vai fazer aquela dica de falar em voz alta. Então você vai resumir todo o texto, explicar pra você mesmo em voz alta, ao mesmo tempo em que está com o celular gravando essa explicação pra ouvir depois. E logo que terminar de fazer isso, de gravar a sua explicação em voz alta, você já vai e escreve essa mesma explicação no papel pra criar o seu caderno de resumos. Então as dicas se complementam. Você pode usar uma separada da outra, a que foi melhor pra você. Mas se quiser também, pode complementar todas fazendo do seu estudo esse emaranhado de técnicas maravilhosas pra memorizar aquilo que você está ali gastando, investindo o seu tempo pra guardar, pra entender, pra usar depois ou num concurso, ou pra trabalho, ou pra faculdade, ou pro que quer que seja. Então é isso. Se você gostou do vídeo, corra aqui embaixo, clique em gostei. Assim eu fico sabendo que você gostou do conteúdo, desse tipo de vídeo, desse tipo de material, eu preparo novos vídeos com esse assunto, complemento este, faço outra parte, faço a parte 2 desse vídeo. É um filtro, é uma forma, um termômetro de eu entender o que vocês mais gostam ou não aqui no canal. Corra aqui embaixo nos comentários e comente se você usa alguma dessas técnicas, ou se você usa uma outra técnica pra memorizar qual funciona melhor pra você, ou qual não funciona de jeito nenhum. Eu vou lá, leio todos, comento, deixo um curtir, interajo com todo mundo. Pode ser que às vezes eu demore, por causa da correia do dia a dia, mas eu respondo, não fica nenhum pra trás. Comenta aqui que eu gosto de interagir, de ver as experiências de vocês. Não se esqueça, se for comprar alguma coisa no Submarino, na Amazon, na Saraiva, na Americanas, tem os links aqui embaixo na descrição com o meu link de afiliado. Clicando nesses links, qualquer produto que você comprar lá na loja, você ajuda o canal, porque a loja vai deixar de ganhar tudo o que ganharia e vai passar um pouquinho, uma comissão pra mim e eu reinvisto aqui no canal pra vocês. Certinho? Então é isso, um abraço e ótimas memorizações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho